Nesse dia, a gente saiu de Susque. Susque, sentido La Quiaca, do lado da Argentina, né? Seria a divisa. E esse dia eu tive um problema com essa moto. O que que eu corto? Eu tava a 80 km por hora e ela parou do nada, no meio do deserto. Imagina onde ficou minha cabeça, né? Enfim... Aí... Dei a partida, ela não pegava. Aí, como eu tinha 5 litros de gasolina no galão da moto, lá atrás, coloquei esses 5 litros de gasolina, bateu a moto e pegou. Deu a partida e ela pegou. Aí, que eu falei agora eu vou pianeta, 5 litros eu ando 100 km. Pra chegar mesmo na... Na divisa. Aí, eu fui... Fui pianinho, né? Porque... Falar o português certo com o cu na mão. Eu falei, a partida fica baça, sabe? Eu não consegui chegar na... na... na divisa. Aí, fui, fui, fui até chegar na divisa. Chegando na divisa. Eu... Passei pro lado da Argentina. Coloquei... Enchi o tanque. Só que não enchi o tanque, porque o tanque tava cheio. Já cheio estranho. Aí, eu saí com a moto... Saí com a moto normal, daqui a pouquinho a moto deu pau de novo. Ela não... Ela não... Ela só ficava na marcha lenta. Ela não acelerava. Aí, um menino mexeu comigo. Um... Luiz. Que mora em La Quiaca. Gente boa pra caramba. Meus agradecimentos a ele. Pô, aquele rapaz é gente boa pra caramba. Aí, ele me ofereceu... Se eu quisesse... Já era tardinho. Se eu quisesse jantar. Ou... Dormir na casa dele. Que a casa dele tava à disposição. Falei, muito obrigado. Mas, se você arrumasse um mecânico pra mim, eu agradeceria. E foi o que ele fez. Ele derrubou um mecânico. O menino... O mecânico... Chegou... Ele fez um diagnóstico que poderia ser a gasolina. Que a gasolina da Bolívia disse que não presta. Então, eu falei... Bom, se o problema é segundo, vamos esvaziar. Vamos esvaziar esse tanque aí. E pô, até a gasolina. Foi o que ele fez, né? Aí, deu partida na moto. A moto... Trocou a gasolina. Deu a partida, a moto pegou na hora. Pegou até com um ronco, assim, diferente. Falei, nossa... O problema era a gasolina, né? E aí, no dia seguinte... A gente... A gente dormiu na Argentina. Ah! Foi graças a esse Luiz, também, que eu consegui trocar dinheiro. Que eu não tinha conseguido trocar dinheiro. Nem na Bolívia, nem na Argentina. Que eu tinha conseguido trocar os 200 Bolívares só que eu tinha. Mas os reais que eu tinha, tava difícil trocar. Foi graças ao Luiz, também. Pra ajudar ainda, que eu consegui sair da gente da... De laquear aquela meio-dia. A mulher dele ensinou pra nós um... Um desvio. Porque tava tendo uma manifestação. Ninguém passava. E a gente cortou o desvio. E seguimos viagem. Graças a isso, também. Ajudou nessa situação. E o engraçado desse... Desse dia, né? Porque quando eu fui pro hotel, tava com pouco dinheiro. Chegou lá, era 10 mil pesos. Eu sei que sobrou... Ah! Sobrou, sei lá. Eu com uns 25, 30 reais, se for ver. Aí eu falei pro dono do hotel. Me empresta mil e mil. E amanhã dá um jeito de pagar o senhor. Aqui, ó. Aqui, cortando o assunto, aqui é a Argentina. Aqui é a mama. Aqui é a moto do pau, ó. A moto não andava. Eu precisei tirar o som, enfim. Mas a moto não andava aí, ó. Não andava. Só na marcha lenta, ó. Aí eu tava indo pra casa do Luiz. Bem devagarzinho. Enfim, aí no outro dia a gente pegou... Aqui já vai aparecer. Sentido Tio Cara. Laquiaca Tio Cara. Aí, ó. Estamos sentindo Laquiaca. Desculpa. Tio Cara. E... Nossa, esse dia, o dia anterior foi muito estressante. Moto com problema. Eu não conseguia trocar dinheiro. Até não dormi legal aquele dia, não. Mas, enfim. E aqui, né, tava... Ah, tava curtindo a viagem. Mas foi isso que aconteceu. No decorrer dos outros vídeos, eu vou... Eu vou relatar o quê que o... Que o problema da moto não acabou, não. Ela voltou a dar problema de novo. Mas não é conseguindo... Deu, não. Não é o mecânico. O mecânico... O mecânico... De lá, de Calama, que vai... Vai dar o veritito final. O quê que a moto tinha? Que... Quando eu cheguei... Que é que eu tô sentindo Tio Cara. Quando eu cheguei lá em... São Pedro também, a moto parou de novo com o mesmo problema. Arrumar um mecânico. Lá, o mecânico disse que poderia ser... É... Ô, meu Deus do céu. Comando. Falei, mas comando? Pensei comigo. Pode até ser, né? Eu não sou mecânico. Mas... Comando de balva, no caso. Aí, ele... Pediu pra mim ir lá na Catema, em Calama. Foi lá que eu... Porque em São Pedro não tem recurso. É... Não tem. Infelizmente, não tem. Se tinha lá, não... Não tem. Aí, lá em Calama, que o menino vai dar o diagnóstico. E vai resolver o problema da moto. Na verdade, esse episódio começa... É... Eu falei que é... Que era... Botossil, Susque, um dos dois. Eu falei, mas não é. É... Esse episódio, ele começa lá no Salar do Uni. E vai terminar em... Mentir o cara. Lá no salário único que eu encho... Eu encho o tanque da moto. E eu enchi só um galão. Não sei por quê que eu... Eu acho que eu vou... É... Eu acho que eu vou encher um galão por hora. Tipo assim, garantia, né? Garantia, né? Porque de repente, precisa dar, né? E no final das contas, acabei usando aquele galão de gasolina. É... É... Coisas da... Mas é isso aí, gente. É... Tô reclamando, tô... Eu tô... Tô falando... A real... A realidade é essa aí. Você pode até ficar com um monte de dinheiro no bolso. De repente, a moto dá um problema aí. Você tem que chamar guincho. Até esse guincho vir... Então, faz parte, né? Mas eu confio na minha moto. Com a minha moto zero, eu sei como que ela tá. Confio plenamente nela. O que pode dar... Pode acontecer com qualquer moto. Tá pano elétrico, mas... Dificilmente. Ainda eu ficava questionando... Puta, eu quero mais... Impossível. Impossível. O cara... O cara além de... 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 São Pedro. Diz que era... É... Corrente de comando. Nunca vi isso. Moto nova. Eu questionei ele. Moto nova. O cara é mecânico. Diz que é mecânico. Não, mas pode dar problema. Mas tudo bem. Ah, não dá problema em BMW. E... Trace, essas coisas. Mas Suzuki... Aguardem aí que vocês vão saber o que é do problema da... Da Vestron 650. Só deserto, hein? Também. Mais... Tempo. Tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.